O trabalho da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro não para e o dia a dia dos principais órgãos de trânsito aqui do Rio Grande do Sul também não. Acompanhe comigo esta informação. Eu sou o Rechaque, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nesse período de pandemia, constatamos uma redução no volume de veículos circulando nas rodovias federais gaúchas. E também registramos uma melhora nos indicadores vinculados à segurança viária. Desde o dia 16 de março até 11 de maio, tivemos uma redução de 41% no número total de acidentes. Tivemos uma redução também de 44% nos acidentes graves, 41% a menos de pessoas feridas decorrentes de acidentes, e 46% a menos de mortos decorrentes de acidentes ocorridos nas rodovias federais gaúchas nesse período em comparação ao ano passado. Vários fatores colaboraram para esses números. A redução do fluxo, sem dúvida, contribuiu. Mas também a PRF seguiu desenvolvendo as suas ações de segurança viária, operações de fiscalização voltadas a coibir aquelas condutas que mais causam a letalidade no trânsito, trabalhando naqueles segmentos classificados como crítico. A missão da instituição de contribuir com a redução da violência no trânsito, ela se torna ainda mais importante, pois menos feridos decorrentes de acidentes de trânsito significa menos pessoas sendo encaminhadas às estruturas de saúde ocupando os leitos. A PRF lançou, na semana passada, a campanha de conscientização do Maio Amarelo, cujo slogan é Perceba o risco, proteja a vida. E diante do atual cenário de pandemia do novo coronavírus, nós vamos atuar também com ações educativas em ambiente online, buscando conscientizar os condutores e a sociedade sobre os riscos que as condutas imprudentes no trânsito podem oferecer. Então, um grande abraço a todos e, se puder, fique em casa. Mas se tiver que sair, respeite as leis de trânsito. Então, um grande abraço a todos.